Nós vamos mais uma vez a zona sudeste da capital onde mais um CNPJ do Capeta foi quebrado pela polícia. Desta vez, uma mulher acabou assumindo a bronca. Ela seria a comandante e proprietária de um CNPJ do Capeta que funcionava lá na Vila da Guia. A polícia começou a investigar depois que suspeitou da intensa movimentação na residência. Além da Vila Louca, comandante deste CNPJ que foi presa, uma arlequina, a polícia também apreendeu os miguelitos. Que geralmente são usados em ações criminosas contra instituições financeiras. E também apreendeu um simulacro de arma de fogo. E muita droga! CNPJ do Capeta quebrado e você acompanha todos os detalhes agora com o repórter mais Vida Louca desse estado. Garotinho, é você! Vai! Após informações da inteligência da polícia militar do estado do Piauí, os homens do 8º Batalhão da região sudeste, aqui da capital, se dirigiram até a Vila da Guia, lá mesmo na região sudeste, até para tentar descobrir arrombadores de residência. Estamos aqui com o Cabo Gomes, do 8º Batalhão. Cabo, vocês chegaram em uma residência lá na região da Vila da Guia e conseguiram prender uma pessoa? Como foi isso? Positivo. Diariamente é repassada informação pela diretoria de inteligência a respeito da natureza de todos os crimes que ocorrem em cada área de batalhão. Hoje nós fizemos uma ronda no intuito de, no objetivo de coibir prática de assalto, delitos praticados na região. Quando estávamos fazendo ronda, como a gente tem mais ou menos uma informação sobre a situação do tráfico, nós observamos em uma residência que já é típica da comercialização de droga, indivíduos dispersando ao ver a presença da viatura. Nós fizemos a abordagem à casa e na casa ficou somente uma jovem que se identificou com uma pessoa da cidade de Floriano, que estaria ali prestando serviço. Essa jovem é maior de idade ou menor? Maior de idade. Na hora da abordagem ela começou a chorar e nós desconfiamos por avistar uma balança no interior da residência. Foi aprofundada a abordagem, foi conversado com ela, ela autorizou que entrasse na residência, nós fizemos a averiguação e começamos a encontrar apetrechos da prática do tráfico de droga. E foi encontrado maconha, foi encontrado dinheiro, encontramos também balança de precisão, que é o foco da característica do tráfico, dinheiro trocado. E o que nos chamou mais a atenção com relação à abordagem foi que junto da droga estava um simulacro de arma de fogo, simulando ser uma pistola de uso exclusivo. Foi aprofundado a busca e outro detalhe que nos chamou a atenção são os miguelitos, que estavam escondidos no interior da residência. Ou seja, o miguelito é um apetrecho utilizado na prática de assalto a banco. Depois que se faz a ação criminosa, dispensa os miguelitos na pista para obstruir a via e com isso impedir que a viatura chegue até os assaltantes. É um dos principais apetrechos usados na prática da reação com a chegada da polícia militar. Agora, Cabo, depois que vocês conversaram com essa moça que se diz da cidade de Floriano, ela deu alguma informação dos donos dessa residência? Não, ela preferiu ficar calada, só falar aqui na presença do delegado. E como a questão investigatória parte por parte da polícia civil, nós apenas trouxemos ela para cá para que ela explicasse. Fato é que a polícia militar constatou um crime, existe alguém no local, é conduzido juntamente com o objeto do curto ou da prática delituosa para que seja apresentada a autoridade policial. Ali na Vila da Guia, há muitas residências que é comum ser para a realização de tráfico de drogas. A droga, devido à forte ação da polícia militar ali na área do oitavo, a insistência, a persistência da polícia no combate não só ao tráfico, mas a vários delitos, o crime vem se modernizando. Uma das características do tráfico naquela região é que, devido à intensa abordagem feita pela polícia militar, eles fragmentam a comercialização, ou seja, ao invés de grandes pontos, eles destacam. O que acontece quando se faz dessa forma? Ao invés de dois pontos grandes, nós vamos ter aproximadamente entre oito a doze pontos de droga, especificando ainda cada um com sua especialidade, um com maconha, outro com crack, outro com cocaína, e assim vai fragmentando, dificultando a apreensão das drogas no local. O que acontece quando se faz das drogas no local?